A plenitude desta terra e todos que habitam nela sando o rei Foi ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o rei Quem terá a honra de subir a ele e quem conhecerá sua morada Aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar Será parte da geração que face a face o verá Abram-se, ó Cortais, o rei da glória vem aí Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim Por isso eu quero adorar e declarar que ele é senhor Além de tudo ele é rei e digno do meu louvor Abram-se, ó Cortais, o rei da glória vem aí Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim Por isso eu quero adorar e declarar que ele é senhor Além de tudo ele é rei e digno do meu louvor Rei da glória Rei da glória Rei da glória Forte e poderoso é Senhor dos exércitos e rei Rei da glória Rei da glória Rei da glória Forte e poderoso é Senhor dos exércitos e rei Rei da glória Rei da glória Estém